E continuam as atrações no Clube do Balinga. Ai que beijo bom! Quem diz isso cantando é a minha comadre Carmen Silva! Ai que beijo bom, bom, bom Machuca meu coração Ai que beijo bom, bom, bom Faz isso bonito não Ai que beijo bom, bom, bom Machuca meu coração Ele vem devagarinho Dá um cheiro no cambote Só pra ver o passarinho De repente dá um bote Passa a mão na minha nuca E me faz um caponete Eu pra não ficar maluca Saio fora e dou no pé Ai que beijo bom, bom, bom Machuca meu coração Ai que beijo bom, bom, bom Faz isso comigo não Ai que beijo bom, bom, bom Machuca meu coração Eu me escondo lá no mato Ele vem correndo atrás Pior do que carrapato Pior do que carrapato Ele não me larga mais É quente, é beira de rio É noite, é canada de água Ai que tanto arrepio Que já tô passando mal Ai que beijo bom, bom Você, agora Machuca meu coração Ai que beijo bom, bom, bom Faz isso comigo não Ai que beijo bom, bom, bom Machuca meu coração Esse beijo é perigoso Perigoso pra chuchu Tem um gosto venenoso Pior do que surupucu Ele dá uma esquentadinha Que não dá pra aguentar Ai que triste cena minha Que vontade de beijar Ai que beijo bom, bom Machuca meu coração Ai que beijo bom, bom, bom Faz isso comigo não Ai que beijo bom, bom, bom Machuca meu coração Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Carmen Silva, que gosto bom Que beijo bom Ah, que beijo bom De que esse negócio é mais gostoso Que o que que surupucu É uma cobra muito perigosa Ah é? Esse beijo é perigoso Perigoso pra chuchu Tem um gosto venenoso Pior que surupucu Uau Um beijo pra você amor Cobra surupucu É, cobra, venenosa Aquelas braba Bota braba nisso Eu não sei Eu falo em cobra Olha pra minhas bailarinas Não sei por que Maestro Um beijo meu amor Eu quero ser parecido Eu quero ser parecido Eu quero ser...